Queridos irmãos, nós continuamos nas parábolas de Jesus segundo São Mateus, estamos na sequência do capítulo 15 para o capítulo 16, nós lembramos que, estou com um pigarro desgraçado, ainda mais de manhã, nós lembramos que no capítulo 15, que vimos há 15 dias atrás, Jesus nos conta as parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, no domingo passado, a parábola do administrador infiel, e na sequência Jesus como que continua com uma temática similar. Nós lembramos que na parábola do administrador infiel, justamente ele critica o fato de que aquele homem esbanjou os bens do patrão, mas ao mesmo tempo foi suficientemente esperto para poder garantir que receberia auxílio dos devedores do seu patrão, uma vez que ele abriu mão da propina que havia cobrado nas transações comerciais. E Jesus diz, façam amigos com o dinheiro da iniquidade para que vocês sejam recebidos nas moradas eternas. Então, a parábola, de alguma maneira, essa que nós acabamos de escutar, exemplifica algo daquilo que ele está ensinando anteriormente. Ele diz, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes. Bom, aqui a tradução está muito adaptada. O texto original fala que se vestia com púrpura e linho fino, que eram artigos de luxo muito grandes naqueles dias. Um tecido de púrpura era caríssimo, tingido, e linho, então, era um elemento muito, muito, muito refinado. Até hoje o linho é caro, não é um tecido barato. Mas, naquele tempo, então, era algo absolutamente inacessível. E diz, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Talvez a melhor tradução seria que ele fazia banquetes todos os dias. Portanto, se tratava de um bon vivant, de uma pessoa realmente gourmetizada, que tinha uma vida glamurosa, que se comportava com o luxo e o refinamento de um playboy. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Bom, esta é a única parábola em que Jesus menciona um nome. Todas as demais, os personagens, são anônimos. Aqui ele menciona o nome Lázaro. Isso deu margem a muitas hipóteses. Existem discussões acerca disso, porque aparece um outro amigo de Jesus, chamado Lázaro, que é mencionado especialmente no Evangelho de São João, mas também é mencionado no Evangelho de São Lucas, na passagem de Marta, Maria e Lázaro. Então, alguns estudiosos acreditam que há uma referência aqui. Especialmente para o final da parábola, como veremos, em que aparece uma espécie de paralelismo. Então, de fato, alguns até romanciaram um pouco isso. Então, disseram que Lázaro morava em Betânia. Betânia, o nome significa Bet-ani, significa casa do pobre, casa do pequeno, casa do desfavorecido. Então, ele seria um homem que teria sido rico, que depois pegou lepra e que perdeu tudo o que tinha. Enfim, há uma série de, enfim, romanciamentos disso aqui. Eu acho que nós não precisamos ir tão longe. Por quê? Possivelmente o que Jesus está fazendo aqui é uma ironia. O nome Lázaro é o mesmo nome de Eleazar. É o mesmo nome. E Eleazar é aquele que é favorecido por El, por Deus. El é a contração de Elohim. O nome com o qual Deus era invocado, sobretudo, no norte de Israel. Então, Eleazar quer dizer o homem que é favorecido por Deus. O que Jesus está querendo dizer? Esse homem que não foi favorecido por ninguém, foi favorecido por Deus. Passou toda a sua vida sem ser favorecido. Mas foi por Deus favorecido, e Deus o queria favorecer ao longo da sua vida, de alguma maneira. Ele era um querido de Deus, um preferido de Deus, objeto das atenções de Deus. O rico é um anônimo. Ele não é, literalmente, ninguém na fila do pão, do ponto de vista sobrenatural. Mas esse pobrezinho é, digamos assim, a pupila dos olhos do pai. O seu coração se inclina especialmente sobre ele. Ele, Lázaro, queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Aqui a gente vê um paralelismo com a parábola do filho pródigo. O filho pródigo queria comer as sobras das comidas dos porcos, mas nem isto lhe davam. E nós também vemos um paralelismo com uma outra cena do Evangelho, que é a cena da Cananeia. Aquela mulher que corre atrás de Cristo para pedir o milagre pela sua filha, e ele não a atende. E Nosso Senhor lhe responde, não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. E ela responde, mas também os cães comem das migalhas que sobram da mesa dos seus donos. Então, Nosso Senhor se admira, diz, mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Cristo se comove diante de uma mulher que se coloca na posição de um cachorrinho esfomeado. Os cães, nos tempos de Jesus, não eram como hoje em dia. Hoje em dia, os cães são bichinhos de estimação. Nos tempos de Cristo, não. Eles eram animais que viviam soltos, e como eles comiam cadáveres e comiam coisas impuras, então eles eram também considerados animais impuros, quando a mulher se coloca nessa posição. E quando Jesus diz que Lázaro era lambido em suas feridas pelos cães, ele está descrevendo uma situação de indigência tão grande, tão absurda, que realmente não é minimamente desculpável para aquele homem. Quer dizer, você tem uma pessoa ao seu lado que está numa situação assim, de miséria extrema. É isso que o Evangelho está dizendo. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. O texto diz para o seio de Abraão. O seio é o lugar que, metaforicamente, na Escritura, indica uma posição de intimidade. Todos nós lembramos que quando acontece a Santa Ceia, antigamente os banquetes aconteciam em mesas baixas, assim, em forma de ômega, e os comensais ficavam sentados em divãs, reclinados. Então, João se colocou ao seio, ao peito de Cristo. Quer dizer, um lugar de intimidade, é um lugar em que ele está falando em voz baixa, em que ele está conversando, portanto, o lugar onde só tem acesso quem é íntimo do dono da festa, o seio de Abraão. Ou seja, esse pobre, ele foi colocado num lugar VIP, realmente numa posição maravilhosa. Nesse banquete, banquete, o banquete é um símbolo nas escrituras do reino dos céus, vai ser um grande banquete, em que o anfitrião é Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Notem que o texto não diz que ele foi elevado, ele foi enterrado, ele foi para a terra. É interessante isso, porque demonstra que justamente um homem que viveu a vida sem transcendência tem um fim intranscendente. Sim, é verdade. Mas também tem um outro detalhe. Os ricos tinham sepultura, os pobres muitas vezes não tinham. Ainda mais quando um pobre está coberto de feridas, portanto, ele mesmo é considerado impuro, possivelmente como um leproso, se não exatamente um leproso, e muitas vezes não eram enterrados. Então, isso demonstra que até na morte Lázaro foi desfavorecido. e aquele rico tinha a sua propriedade, mas o destino de ambos é completamente diferente. Mesmo aqui, nós vemos como que existe um contraste entre o que sucede na terra e na eternidade. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então, gritou, pai, Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. É interessante como o rico trata Lázaro como escravo ainda, mesmo naquela situação, embora respeite Abraão, chamando-o de pai. Você vê que a sua consciência está como que penetrada pela sua suposta superioridade, ainda que ele esteja em uma região de tormento. Ou seja, os condenados são condenados mesmo. Eles odeiam, eles têm arrogância, eles mantêm as suas mesmas deficiências morais. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra que consolo e tu és atormentado. É interessante porque, vejam, esse contraste aparece muitas vezes no Evangelho, mas São Lucas o sublinha como ninguém. São Mateus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. É a mesma palavra que aparece aqui. São Lucas também diz isso. Felizes os que choram porque serão consolados. Mas São Lucas salienta o contraste. Ele diz, ai de vós que rides porque amanhã chorareis. Então, veja, a palavra consolo, parakaleo, parakaleo em grego, é exatamente isso. Ele recebe o consolo porque sofreu. Enquanto que o outro, rindo, vivendo uma vida glamurosa, depois recebe tormento. São Lucas utiliza muito esse contraste, inclusive colocando frente a frente pobres e ricos. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. Quer dizer que na eternidade a justiça de Deus separa justos e ímpios. Coisa que não acontece aqui na terra. Deus é justo. o rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E esse é o paralelismo mais impressionante, porque, de fato, no capítulo 11 de São João, nós lemos que Lázaro, o amigo de Jesus, ressuscita dos mortos. E a conclusão do capítulo 11 é que, ao invés de aqueles judeus se converterem, eles resolvem matar não apenas Jesus, mas também a Lázaro. E, de fato, no Evangelho de São Mateus, nós vemos que, lá no capítulo 27, Jesus ressuscita, e o que acontece? Os próprios testemunhos são subornados e, ao invés de se converterem, difundem a difamação de que os discípulos haviam tirado o corpo dele do lugar. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui, no final da parábola, é condenar essa ideia da comunicação com os mortos. Isso, nas Escrituras, não existe. Por quê? Por que quem está vivo tem que conviver com quem está vivo? É simples. Aqui é a hora de nós lidarmos com seres humanos concretos. A parábola fala disso. Lidar com seres humanos concretos. Lidar com seres humanos vivos. Escutando a palavra de Deus, escutando Moisés, os profetas, escutando, sobretudo, Cristo. Para interagir e ajudar as pessoas que estão entre nós. Ora, o texto fala de um homem que tinha uma vida glamurosa, que tinha luxo e glutonaria. Que tinha linho fino, que tinha púrpura e que vivia banqueteando-se. E que, justamente, por causa de sua vida, extremamente elegante, chique, ele se torna insensível, ele não consegue enxergar um homem que, para Deus, é o centro das suas atenções. Um homem cujo nome Deus sabe. Esse é um perigo real que todos nós temos. Quantas vezes na vida nós estamos num momento eufórico? Bom, porque, assim, quando nós estamos sofrendo, é fácil nós enxergarmos o sofrimento do outro. Porque, se você está assim, na pior, é até interessante você ter alguém sofrendo do seu lado, que assim vocês compartilhem um pouco de lágrimas. Como diz a escritura, um coração conta ao outro. Agora, quando você está bem, quando você está por cima da carne seca, quando você está vivendo um momento maravilhoso na sua vida, um momento que você acha que você está bem, ao menos, você se torna insensível. O ser humano é assim. Frequentemente, as pessoas simplesmente não se importam com o sofrimento alheio. Elas esbarram numa pessoa que está sofrendo e perdem completamente a sua empatia. Você tem um indigente que é o máximo da indigência, ou seja, um homem esfomeado, um homem com feridas no seu corpo, um homem que é, inclusive, objeto dos cães. Porque, veja, quem é que não se incomoda com um cachorro? Pensa que você tem na parte da sua casa dez cachorros. Cada hora que você entra, cada hora que você sai, cada hora que chega uma visita para o seu banquete, o fedor, o incômodo, a urina, as fezes daqueles cães. Imagina isso. Nós temos que olhar o que Cristo está dizendo, meditando e concretizando o máximo possível. Aquele homem estava tão surtado com a sua euforia glamurosa que era incapaz de perceber o sofrimento daquele indigente, mesmo em circunstâncias tão horrorosas como aquela em que ele estava. O profeta Amós, que é, o profeta Amós é coisa séria, ele bate fundo nisso daí, nos ricos do Reino do Reino Norte, ele diz, vocês estão indo para o cativeiro da Síria por causa disso. Vocês fizeram isso, vocês são insensíveis. Tudo isso nos coloca ao centro do coração a necessidade que nós temos de obedecer a segunda tábua dos dez mandamentos. Aquele homem rico foi para o inferno, não está dito aqui que ele matou, que ele roubou, que ele adulterou, que ele mentiu, que ele blasfemou contra Deus, que ele violou o Shabbat, que ele adorou falsos deuses, não está dizendo nada disso. O que Jesus está mostrando é que ele foi insensível. Ele passou a vida banqueteando-se enquanto tinha alguém ali, alguém que ele poderia pensar, bom, mas é que o problema não é meu, eu tenho até pena dele, mas o que eu posso fazer, minha vida é muito corrida, é um entre-sais desgraçado, é gente o tempo todo, eu sou uma celebridade aqui de Jerusalém, eu não posso me ocupar com isso. O que Jesus está mostrando é que nós não podemos permitir que o nosso coração se torne insensível. Ele diz isso nos sermões catológicos, não permitam que o coração de vocês se torne insensível pelo luxo, pelas bebedeiras e pela glutonaria. Quem é o Lázaro que está ao nosso lado? Quem são aquelas pessoas que estão sofrendo junto de nós? pelas quais talvez nós estejamos passando assim de maneira fria, indiferente ou omissa? Quantas vezes nós temos gente no nosso trabalho que está vivendo uma situação muito dramática, terrível? Outras pessoas com dores subjetivas insuportáveis, talvez até dentro da nossa família. Quantas vezes a gente só vai perceber que alguém está mal quando essa pessoa já se matou? Ou quando ela adquiriu um nível de sofrimento que se patologizou e se tornou irreversível? Então será tarde demais para oferecer alguma ajuda. Porque na nossa frieza, na nossa objetividade, na nossa indiferença, na apatia que nós temos, nós simplesmente estamos ocupados em fazer a nossa agenda andar para frente. Quantas vezes nós glamourizamos aspectos da nossa vida, ao invés de olhar para a carne de Cristo que está junto de nós. Na segunda leitura, São Paulo exorta Timóteo, neo-sacerdote, que ele havia ordenado, a fugir das coisas perversas, a procurar justiça, a eusebéia, a vida espiritual, a fé, o ágape, a firmeza, quer dizer, essa atitude perseverante, obstinada, ao mesmo tempo a mansidão, mas ele diz, combate o combate da fé, conquista a vida eterna, não pensa que a vida eterna vai chegar para você assim, como uma encomenda que você não pediu, conquista a vida eterna para a qual foste chamado, pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé, a palavra aqui é uma palavra grega muito bonita, homologia, que significa essas confissões, essas afirmações que juntas formam um todo, que é o todo da fé, da fé católica, da fé cristã, diante de muitas testemunhas, ou seja, queridos irmãos, não basta não fazer o mal, nós temos que utilizar, aqui justamente São Paulo utiliza essa metáfora do esportista, o empenho atlético de quem quer alcançar a coroa da vitória pela prática do bem e desse bem mais profundo que o evangelho quer gerar no nosso coração, que não é apenas exterior, mas que nasce daquilo que no evangelho se chama de Splank Nizomai, é a misericórdia que nasce de dentro das entranhas, que vem das vísceras, é aquela compaixão que nos faz verdadeiramente olhar para o outro e entender que ele é um Lázaro, que ele é um Eleazar, que ele é alguém que Deus quer favorecer, que ele quer favorecer através de mim e através de você. de você. Obrigado.